Ainda não está gravando. Agora deu. Entrou, Vitória. Sim. Então vamos fazer a prece e depois a projeção e o Geraldinho Assumo. Vamos, então, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor, de bondade, que permite que nos reunamos em torno dos ensinamentos de Jesus trazidos pela doutrina espírita. Agora, nós queremos te agradecer, Mestre Amigo, por todo o amparo, o estímulo, o encorajamento durante este período que estamos vivenciando de aprendizagens, de desafios, para os quais fomos capacitados. Te agradecemos, Mestre Amigo, em nome de cada membro da AMI Serra Gaúcha, de cada membro deste grupo que agora se reúne num objetivo comum, de estudar, introjetar e praticar esses ensinamentos. Nós te rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um de nós, mas principalmente sobre o nosso coordenador, Geraldinho Lemos Neto. Que ele possa, Senhor, ser amparado em todos os momentos de sua vida, mas principalmente naqueles momentos mais difíceis, onde ele é desafiado a dar o seu testemunho. Que a tua paz, Mestre, possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Samira, pelo carinho das palavras, amigas. Sua prece me tocou muito o coração. Nós vamos, então, dar início aos estudos propriamente ditos, embora quem esteja chegando aqui pela primeira vez precisa saber que nós já realizamos dois. Só um minutinho. Já realizamos dois estudos que foram, como que é o prefácio, né? Abordando a visão dos Espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio, através de Chico Xavier. Na psicografia de Chico Xavier, analisando a obra de André Luiz. Nós fizemos um primeiro e um segundo estudos trazendo essas informações. Quem não participou pode perfeitamente verificar as duas gravações no YouTube da TV Saber Espiritismo e também no YouTube da Anne Serra Gaúcho. A partir de hoje, então, inicia-se, propriamente dito, o estudo nosso, em grupo, das obras de André Luiz. E a primeira, eu sugeri, e a Samira e o Vitório concordaram que nós iríamos iniciar esses estudos pela obra Nosso Lar, que é a primeira obra de André Luiz. Então, eu gostaria de colocar algumas regras para que a gente fique bastante tranquilo e bastante em sintonia de como vamos proceder. Pode deixar o Chico aí, o Vitório, que assim ele nos abençoa. Então, primeiro lugar, este não é um grupo de principiantes da doutrina espírita. Não é um grupo que vai acolher pessoas que nunca leram a obra de André Luiz. Correto? Então, se algum de vocês que está presente não tem conhecimento nenhum de doutrina espírita, ou não tem leitura e estudo da obra de André Luiz, este grupo não é para você. Desculpe a franqueza. É porque nós não vamos aqui fazer a leitura do livro. Não é o propósito nosso, é o propósito de estudo. E para que nós tenhamos por conseguinte mais eficiência no estudo, é preciso que todos vocês tenham o hábito e estejam dispostos a estudar os livros propostos, lê-los antes das nossas reuniões. Correto? Então, isso é muito importante para a gente definir isso já de cara. Por que isso? porque outra questão é que não é nossa intenção fazer aqui palestras sobre o assunto. Não é um seminário em que eu vou ficar do lado de cada vídeo falando sem interrupção, sozinho sobre o tema. Como disse, o grupo é um grupo de estudos. e por ser um grupo de estudos, todos vocês estão convocados a participar. Então, durante, nós vamos ter inicialmente uma reunião por mês em datas pré-definidas de sextas-feiras de 18 às 20 horas. então, nós teremos tempo suficiente para nos preparar para a próxima reunião. E, para tanto, será necessário a leitura, a meditação, o estudo, o destaque dos assuntos relativos à obra a ser naturalmente estudada. A Samira é a coordenadora, vamos dizer assim, administrativa do grupo, então, é através dela, do WhatsApp dela, do e-mail que vocês todos já têm dela, e também nós teremos um grupo no WhatsApp em que as informações futuras estarão disponíveis para todos. é natural que a gente faça o convite para que todos vocês nos acompanhem juntos nessa jornada, que não é uma jornada fácil e também não temos pressa. Não é que nós vamos aqui estudar um livro por reunião, não. Nós vamos estudar profundamente essa proposta. A proposta é o estudo profundo da obra de André Luiz, trazendo colaborações de companheiros queridos que estão na LIDE, tanto de palestras, seminários, publicação de livros, que já escreveram livros sobre o assunto, que estarão conosco nessa jornada. e, portanto, a colaboração minha e deles será também nós teremos de forma participativa essa presença de amigos queridos, como o doutor Décio Yandoli Júnior, como o doutor André Luiz, e os amigos da AME, Serra Gaúcha, todos que se somarem neste esforço conjunto de análise da obra de André Luiz. Então, feito isto, vou apenas repetir aqui a solicitação que fiz no preâmbulo do nosso início, que todo aquele que quiser falar libere naturalmente o seu áudio, fale, exponha o assunto, a sua pesquisa, e o debate é aberto naturalmente a todos, e apenas solicitando que uma vez exposta a ideia, desligue o microfone, para que não tenhamos aí muita gente falando ao mesmo tempo, que seria para nós impossível coordenar, correto? Se a pessoa não quiser, por exemplo, fazer uma intervenção pela voz direta no estudo, pode mandar as suas questões pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo próprio recurso aqui, o chat do Google Meet, não é? Então, por isso, estamos assim com muita alegria recebendo todos vocês, amigos queridos do Brasil inteiro e até do exterior, que aceitaram o nosso convite para o estudo da obra de André Luiz. Essa imagem do Chico, ela é por demais linda, não é? De certa forma, mostrando aí a iluminação que lhe foi dada pelos 92 anos de vida e 75 anos de dedicação absoluta, de renúncia extrema, de amor à causa espírita cristã, como nós nunca tivemos notícia na face da Terra, este homem símbolo, que, embora não sendo santo, mas foi o Espírito mais elevado que já pisou na face da Terra depois de Jesus Cristo. Então, nossa reverência a ele neste momento inicial aqui dos nossos estudos, porque se não fora o trabalho dele, a dedicação dele, nenhum de nós teria, talvez, sequer notícias da vida espiritual, da mediunidade e de como os Espíritos interferem nas nossas vidas. Então, a nossa homenagem a ele em primeiro lugar. Na passagem, então, dos slides, só para darmos sequência aqui ao nosso pensamento, vamos abordar a obra primeira de André Luiz, que é Nosso Lar. Eu vou trazer dois trechos que já citei nas duas reuniões anteriores, que são trechos do próprio Emmanuel escrevendo através de Chico Xavier sobre a obra Nosso Lar no momento em que Nosso Lar estava sendo psicografado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Vamos lá, por favor, Victoria. Então, primeiro, ele vai dizer no dia 7 de julho de 1943, quanto a Nosso Lar, não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. Então, Emmanuel já de cara afirmando, o Chico estava no início da psicografia, ele começou a psicografar o livro no dia 31 de março deste mesmo ano de 1943, já estava, portanto, em meados da psicografia, o livro seria lançado somente no ano seguinte, em 1944, e Emmanuel já nos mostrava a excelência do serviço espiritual que estava em execução. E, em seguida, ele diz verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição. Então, só analisando esta frase psicografada pelo Chico, no dia 7 de julho de 1943, nós vamos verificar aí o seguinte, o autor, que é o André Luiz, teve, naturalmente, que ser, passar pelo crivo dos benfeitores espirituais, porque ele não pôde relatar tudo, vejam bem, são os detalhes possíveis possíveis de serem revelados acerca da vida espiritual na colônia de nosso lar. Então, só essa palavra impossível, os detalhes possíveis, já nos mostra que nem tudo pôde ser revelado em 1943. Em seguida, ele vai falar sobre a colônia, nosso lar, colônia de transição. uma colônia de transição, o próprio Emmanuel falando sobre o nosso lar, entre milhares de colônias dessa natureza e tão diversas entre si quanto aos pormenores de organização, quanto são as cidades que rodeiam a terra. Então, vejam, gente, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de abrir ao debate é exatamente isso. Porque muitos de nós espíritas acham que só existe a cidade do nosso lar, porque a gente leu e só repete acerca de nosso lar. A maioria dos nossos estudos acerca do assunto se fixa na colônia de nosso lar. E Emmanuel faz uma revelação que está no livro Deus Conosco essa mensagem. Em breve nós publicaremos todos os originais dessas psicografias no site da Vinha de Luz Editora e do portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte. E vocês vão poder ver a letra que Chico Xavier psicografou esses escritos de Emmanuel. E isso é de um tesouro incalculado. então essa revelação é sobremaneira importante. A revelação de que cidades espirituais, colônias espirituais, a semelhança de nosso lar existem aos milhares. Vejam bem. Isso não é extraordinário, minha gente? Elas existem aos milhares e são tão diferentes as colônias espirituais entre si quanto são diferentes as cidades terrestres. Quanto Belo Horizonte é diferente de Caxias do Sul, quanto Caxias do Sul é diferente de Lisboa, quanto Lisboa é diferente de Tóquio, quanto Tóquio é diferente de Nova Iorque, quanto Nova Iorque é diferente de Xangai, quanto Xangai é diferente de Johannesburg e esta é diferente do Cairo. Percebem? Então, Emmanuel está nos revelando uma coisa muito importante, que o mundo espiritual não é uma coisa padronizada. O mundo espiritual não é uniforme, como muitos de nós podem supor. O mundo espiritual é tão diverso e tão diferente quanto é a vida terrestre aqui na face da Terra. Então, agora, os amigos podem aí, se quiserem, comentar e colaborar conosco nessa reflexão. Perfeito, Geraldinho. A gente deu uma pesquisada sobre as colônias espirituais e se vê que elas estão sobre as cidades do Brasil e do mundo e que são normalmente por afinidade espiritual ou por propósito que elas se formam. É isso? É exatamente isso, Edson. Nós estamos verificando com Emmanuel e agora o slide seguinte, que é da mãe de Chico Xavier, que as colônias espirituais reúnem os espíritos por afinidades relativas à cultura, à religiosidade, à crença e às regiões. Vejam que a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, escreveu, através do Chico, no livro Cartas de uma morta. Ela visitou, ela, nesse trecho do livro, ela relata ao filho, que é o Chico, que ela visitou várias cidades espirituais, várias colônias espirituais, em vários continentes terrestres. E ela, então, diz para o Chico, os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui, naturalmente, no mundo espiritual, grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam. e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras. Então, esse trecho, eu adoro, é magnífico, porque isso aqui, gente, dá um estudo, só esse parágrafo da mãe de Chico Xavier, já nos descortina uma realidade diversa, uma multiplicidade de vida, de organização social, econômica, política, no mundo espiritual, de uma organização científica, cultural, artística, no mundo espiritual, e também de diversas organizações de expressão religiosas, com raízes na cultura de cada povo que naturalmente vai diferir entre as diversas culturas aqui na Terra e no mundo espiritual. Então, nós não podemos achar que as cidades espirituais indianas, que tem toda uma tradição aí dos Vedas, depois do Budismo e outras incursões no campo das atividades religiosas ao longo dos milênios, com tantos conhecimentos diferentes dos nossos, espaços. Nós não podemos achar que uma cidade espiritual na Índia será semelhante ao nosso lar, que é basicamente a capital espiritual do Brasil, fundada por portugueses ilustres desencarnados aqui no Brasil no século XVI. Percebem? Então, a diferença entre esses, por exemplo, os anglo-sexões, os países nórdicos da Europa, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos da América do Norte, terão naturalmente as suas cidades, as suas colônias espirituais, mas elas serão eminentemente de tradição protestante, de tradição reformada, porque a crença desse pessoal ao longo dos últimos séculos se uniu ou se formou dentro dessas tradições reformadas, ao passo que as cidades italianas, espanholas, francesas ou mesmo portuguesas terão talvez mais prevalência da tradição católica, apostólica romana. Enquanto as cidades da Europa do Leste, como, por exemplo, as cidades espirituais dos países da Europa do Leste, como, por exemplo, a Grécia, como, por exemplo, grande parte dos países eslavos, de tradição eslava, terão naturalmente uma tradição não católica, apostólica romana, mas da tradição católica ortodoxa. Assim como na Índia, vamos ter a tradição do hinduísmo, no Japão, a tradição do budismo, e aqui no Brasil, por ser o maior país católico e espírita do mundo, e está também se tornando um dos maiores países protestantes do mundo, nós veremos também diferenças de organização. Nosso lar, por exemplo, não é uma cidade espírita. Eu não sei se os amigos chegaram a perceber isto. Nosso lar abriga espíritas, judeus, católicos e protestantes. E o templo de nosso lar, ele não tem propriamente uma definição religiosa. Há um momento em que André Luiz, por exemplo, ele vai dizer que os nichos dos templos estão vazios, mas que a pessoa desencarnada que vai lá orar, ela enxerga naquele nicho vazio o objeto da sua fé. Vocês se lembram desse detalhe? Então, olha, isso é bastante curioso, nós podemos dizer que nosso lar é uma cidade ecumênica que se faz todos os dias, às 18 horas, uma oração coletiva. Agora, nós publicamos pela Vinha de Luz editora, em parceria com a editora lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Votuporanga, que é a Didier editora, um livro interessantíssimo que chama-se Depois da Travessia. São psicografias do Chico Xavier diversas. Ele psicografou católicos, freiras católicas, ele psicografou espíritas, ele psicografou protestantes, e uma das pessoas que o próprio Chico psicografou foi a irmã dele, Dona Maria Luísa Xavier, Dona Luísa, que certamente a Flávia que está aí conosco vai se lembrar dela lá de Pedro Leopoldo. Lembro, sim. Não é? Então, Dona Luísa, a vida inteira, a irmã mais velha de Chico, foi católica, apostólica, romana, e ela, inclusive, não gostava de espiritismo, ela achava, por exemplo, que nós espíritas perturbávamos mais o Chico do que ajudávamos. E, portanto, ela não gostava dos espíritas. Mas era uma pessoa extremamente boa, muito boa, mas permaneceu sendo irmã de Chico Xavier a vida inteira, desencarnando em 1986, ela permaneceu na fé católica a vida toda, até o final da sua desencarnação. E o Chico, logo depois, passa a receber uma série de oito mensagens dela para os filhos e netos. E nós publicamos essas mensagens com autorização da família neste livro, Depois da Travessia. E lá ela revela uma coisa surpreendente, porque ela não foi para o nosso lar. Ela foi, ao desencarnar, ela foi acolhida pela mãe, Dona Maria de São João de Deus, que a leva para uma cidade espiritual católica, onde ela relata a existência de igrejas católicas, de padres, sacerdotes, devidamente paramentados, e encontra no apartamento onde ela vai habitar, o santo da sua devoção, ela encontra o terço que ela tinha costume de orar à disposição dela, e ela fica extremamente feliz quando ela, ela então indaga para a irmã, para a mãe dela, Dona Maria de São João de Deus, mamãe, mas então, que maravilha, então quer dizer que aqui nós temos as nossas missas, nós temos os nossos sacerdotes os objetos de nossa fé católica, e a mãe dela falou com ela, tem, aqui você vai ter tudo isso, levou-a na janela, segundo o relato dela, e mostrou, abre aqui, aí ela abriu a janela e viu no pátio os sacerdotes católicos, as freiras, cruzando ali o pátio, e ela fica super feliz, e aí a mãe dela fala com ela assim, olha, Luísa, agora você vai ter aquele período de descanso, de repouso, para se recuperar dos mais de 80 anos de lutas que você viveu na Terra, de modo que agora você aproveite esse período de descanso. E eu achei muita graça que ela pergunta para a mãe dela assim, mas mamãe, e os espíritas, onde é que estão eles? E a mãe de Chico fala com ela assim, olha, minha filha, eles não estão aqui, não. Os católicos, quando têm merecimento, vêm para cá descansar, mas espírito é assim, desencarnou, já vai logo para o trabalho, já vai logo sendo guiado a alguma tarefa, eles não têm tempo de descanso para eles, não. Jardinho? Sim. por favor. Com relação às fraternidades espirituais, que são grupamentos de espíritos que estão dedicados à prática do bem e à prática de ajuda à humanidade. Quer dizer que numa colônia espiritual eu posso ter uma fraternidade ou várias fraternidades e dentro dessas fraternidades hindus eu posso ter aí vários tipos de de crença dentro de uma mesma fraternidade? Olha, eu acredito que tudo é possível, viu, Carlos? mas eu sou mais tendente a pensar tendo em vista este caso que eu contei da irmã de Chico Xavier católica que foi para uma colônia católica ela não foi para nosso lar então eu estou mais tendente a crer que estas fraternidades todas se dividem como aqui a mãe de Chico está falando olha nos núcleos de suas atividades conservam os costumes que os caracterizavam e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras então eu quero crer que cada fraternidade que cada grupo religioso ou escola religiosa vai ter a sua própria colônia porque é uma questão de afinidade aqui na terra como que nós vivemos em nossas cidades misturados todo mundo misturados pessoas boas com pessoas ruins pessoas inteligentes com pessoas com pouca instrução pouca inteligência pessoas muito cultas com pessoas sem instrução alguma ricos e pobres de todas as procedências de todas as religiões tudo misturado porque essa é esse caldeirão da terra que nos faz adquirir a experiência com o diferente nós somos forçados a conviver com os diferentes mas no mundo espiritual não no mundo espiritual nós nos unimos por graus de afinidade e sintonia com aqueles que pensam e sentem de acordo com os nossos pensamentos e nossos sentimentos agora isso não impede só concluindo aqui isso não impede que nós estejamos que possamos ter entre essas diversas colônias um intercâmbio fraterno e solidário de colaboração entre elas parece que alguém é o Cléder de Ribeirão Preto tudo bem? tudo bem Cléder como é que vai? tudo em ordem Geraldinho evidentemente que todas as religiões possuem vários dogmas dogmas estes que foram de alguma sorte concebidos para determinados momentos da cultura da necessidade de freio muitas vezes social na terra não só do ponto de vista religioso e tais dogmas persistem nestas cidades digamos não só católicas mas em várias outras religiões que poderiam entrar em total contradição com aquilo que é colocado aqui quando engadados eles persistem sim Cléder e as informações espirituais através de Chico Xavier e de Ivone do Amaral Pereira nos mostram isto veja bem que outro detalhe curioso da psicografia de Chico Xavier é o livro que foi publicado pelo Grupo Espírito Emmanuel GEEM de São Bernardo do Campo chamado Quando se pretende falar da vida eu sugiro a todos vocês que anotem o nome e adquiram este livro que eu acho um dos livros mais extraordinários de Chico Xavier Por quê? Porque ele foi escrito por um judeu O senhor o jovem Roberto Muscati desencarnou em São Paulo com um choque anafilático ele foi colocar no nariz o beclosol nasal e ele teve uma reação alérgica violenta um choque anafilático e desencarnou com 18 anos de idade não tinha ainda completado os 18 anos de idade O pai dele o senhor Davi Muscati era nada mais nada menos do que o vice-presidente da Hebraica em São Paulo que é a maior instituição judaica do Brasil e a esposa dele ficou extremamente desgostosa porque era o filho caçula que ela havia perdido e entrou naturalmente num período de tristeza e depressão e o senhor Davi ficou procurando apoio não conseguindo apoio da sinagoga dos maiorais da sinagoga em São Paulo alguém falou com ele vá a Uberaba procure Chico Xavier e ele foi e por ocasião da ida do casal dona Sônia e o senhor Davi em Uberaba eu estava lá eu sou testemunha da primeira mensagem que o filho Roberto escreveu através do Chico e a alegria desse casal judaico não é? de origem hebraica foi assim contagiante e esse menino vai contar o que? vai contar a desencarnação dele se vocês vão ver o livro inclusive o Chico psicografa em determinado ponto frases inteiras em hebraico então ele conta a desencarnação dele como foi ele vê o avô o avô fala com ele as palavras relativas a passagem da morte e ele entende no rito judaico não é? e o avô o leva para uma cidade espiritual segundo o relato do próprio espírito que se situa acima da cidade de Jerusalém em Israel então vejam bem ele desencarnou em São Paulo mas não foi para uma cidade judaica aqui no Brasil ele foi direto para Jerusalém para Israel no mundo espiritual de Israel como espírito judaico que ele era como espírito hebreu que ele era ora então é interessante porque é o único livro de Chico Xavier que não fala em Jesus em hora alguma e nem poderia ser diferente porque o espírito comunicante era hebreu como que ele ia falar de Jesus se eles não dão a Jesus o título de Messias de Salvador embora respeitem Jesus como um profeta eles não consideram Jesus como o o nosso Senhor correto? portanto sendo fiel à própria cultura e tradição o jovem Roberto Muscati manteve a sua fé e ali ele vai descrevendo a cidade espiritual a evolução dos seus estudos sempre patrocinado pelo avô e eu quando participei dessas psicografias todas depois quando vi o livro impresso que o Chico me me deu eu fiquei curioso e perguntei ao Chico Chico mas escuta aqui essa cidade espiritual que se situa em cima do o 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 esse não dá microfonia aqui é então essa essa cidade espiritual é eu perguntei ao Chico como que a vida lá Chico eles eles entendem de Jesus eles estudam sobre o cristianismo eles entendem de reencarnação como que a vida espiritual nessa cidade espiritual judaica hebraica ou de tradição dos hebreus e o Chico me explicou Geraldinho lá eles não tocam no nome de Jesus porque essa cidade somente abriga espíritos da tradição hebraica mas eles estudam no mundo espiritual e o foco deles tem grandes universidades e nessas universidades o foco de estudo é Deus nosso pai e eles vão estudando os atributos divinos a misericórdia de Deus o amor de Deus a inteligência suprema de Deus e a medida que eles vão avançando no estudo principalmente no estudo da justiça divina eles vão entendendo que eles não chegaram com uma vida no ponto que precisavam chegar e que vão aos poucos compreendendo que é preciso retornar à terra para concluir a sua evolução ou para apressar a sua evolução eles próprios sozinhos chegam nessas conclusões da necessidade da reencarnação e da pluralidade das vidas sucessivas como o único mecanismo capaz de fazer o espírito atingir a perfeição vejam bem que coisa curiosa então nós temos que entender que naturalmente nós temos aqui na terra uma multiplicidade de culturas essas culturas tão diversas entre si elas embora se complementem na convivência diária mas cada cultura traz a sua própria moral o que é a moral a moral é o conjunto de normas aceitáveis de determinado agrupamento social ou cultural ou religioso e dentro dessa moral é que cada agrupamento vai estabelecer o que seja aceitável ou não ou seja a sua própria ética compreendem então isso se transpõe ao mundo espiritual não é pelo fato de que um hebreu desencarnado vai pelo simples fato dele abandonar o corpo físico aqui na terra que ele vai de uma hora para outra entender sobre reencarnação entender sobre mediunidade entender sobre a vida espiritual sobre a pluralidade das existências sobre a influência dos espíritos em nossa vida então a cada a cada um é dado segundo as próprias obras dentro dos próprios limites e os limites entre nós seres humanos são variáveis ao infinito de acordo com o que? de acordo com o nosso conhecimento de acordo com a nossa com o que nós já podemos alcançar então é por isso que o Chico responde muito bem essa questão quando lhe perguntam no programa Pinga Fogo a respeito da por exemplo pergunta ao Chico sobre a poligamia que existe nos países de cultura muçulmana e também sobre a questão dos esquimós que que tem e também dos indígenas brasileiros que tem uma visão diferente a respeito da sexualidade e do compartilhamento de companheiros esposos e esposas entre si e o Chico responde exatamente isso que eu acabei de dizer olha cada cultura em si nós não podemos exigir que uma cultura diferente da nossa compreenda o que nós compreendemos e cada cultura em si tem os seus próprios limites dentro da moral que lhe pertence e esses limites serão naturalmente delimitados ou desenhados na ética de cada cultura de cada de cada agrupamento religioso e isso se transpõe ao mundo espiritual quer dizer a morte do corpo físico ela não é milagrosa ela não vai desvendar a verdade para todos ou para a grande maioria e nós sabemos pelos próprios livros de André Luiz que muitos de nós aliás a grande maioria desencarna inclusive sem saber que desencarnou alguém com a colocação do Emmanuel que as colônias espirituais elas são inumeráveis conforme a diversidade e essa carta aqui da Maria João de Deus eu percebo também que vai desconstruindo aquele conceito de um céu e de um inferno que a gente traz por enraizamento de querer colocar tudo na nossa cabeça como uma caixinha numa cultura já milenares que temos isso na nossa essência então esses resíduos nossos ainda materiais eles gritam muito forte e lembrando que todo dia a gente faz esse exercício de convivência no plano espiritual quando a gente faz a libertação no momento do sono todo esse contato então nós estamos construindo não o céu e o inferno mas nós estamos construindo a nossa intenção e a nossa afinidade e eu achei bem interessante isso porque isso vem comprovar o livro dos espíritos na questão lá no finalzinho naturezas penas e gozos futuros na questão 965 966 se a gente bem compreender e fizer o link agora a gente vai destruindo os conceitos materialistas de que nós vamos ganhar um céu físico ou um inferno físico mas simplesmente colônias de transição para que a gente possa continuar evoluindo até chegar lá numa evolução maior então fica bem interessante quando você coloca desse jeito e essa carta aqui falando aqui dessas afinidades que conservam o costume que conservam as características e que não importa o que a gente está fazendo mas importa a nossa intenção e o nosso sentimento independente dessa transição que nós vamos buscar porque senão a gente fica trocando o inferno do católico do protestante pelo umbral ou o céu pelo nosso lar então é uma coisa isso é muito forte ainda talvez por falta de estudo como você está proporcionando para a gente e a Ami da Serra Gaúcha e conseguir fazer esse link com a obra de Kardec porque as coisas elas se conversam se conectam e ganham uma nova dimensão que na maioria das vezes as pessoas não contam essa história elas estão muito aficionadas no lugar que eu vou receber fisicamente mas não estão preocupados que estão fazendo hoje porque eu vou já receber oito horas dormindo então achei bem interessante essa pône deixa eu acrescentar uma coisa em cima do que o Arthur está colocando Geraldinho em cima dessa colocação tua muito didática que vai se ampliando esse nosso olhar nós cada vez vemos mais que nós somos uma pálida nós somos uma pálida eu estou meio de lado porque o meu aqui não eu estou projetando eu quero dizer como nós somos uma pálida a imagem do mundo de lá é tudo lógico que tu está falando quando a gente faz essas analogias a gente começa realmente a entender porque não pode ser diferente o nosso retorno com as nossas aquisições com as nossas dificuldades que nós estamos vinculados justamente a isso muito bem colocado pelo Geraldinho e pela Maria de São João de Deus que claro que nós vamos estar vinculados com o que realmente somos o estágio evolutivo então é muito natural só que como nós temos em nós por imposições dogmáticas seculares ou milenares querendo ou não querendo nós realmente estávamos como diz o Paulo de uma maneira heterônoma nos conduzindo não parando para raciocinar então o espiritismo é essa maravilha que faz reflexionarmos abrirmos nossas mentes compreendermos e entendermos que é a hora de compreender e se modificar é brilhante isso realmente é essa linha Arthur e como o Geraldinho está colocando é isso aí como se amplia o nosso conhecimento Geraldinho boa noite boa noite Geraldinho por favor será que você poderia trazer esse legado para a gente sobre as colônias espirituais infantis do comando de meimei de objetivos num breve num breve apanhado é Silmara né Silmara primeiro Arthur o comentário do Arthur foi extremamente oportuno lembrando que Allan Kardec já colocava essa situação das afinidades o Vitório também falando sobre como o espiritismo nos abre o entendimento e sobre isso é interessante que o Arthur quase sem saber viu o Guzo você quase repetiu uma uma um texto de Emmanuel sobre inclusive nosso lar que ele fala assim mais ou menos assim ele escreve está no livro Deus Conosco ele escreve assim nem céu nem mundos felizes imediatos mas nós mesmos com as nossas conquistas e os nossos defeitos com os nossos enganos e com os nossos acertos brassejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida então a morte do corpo físico ela é reveladora do nosso interior daquilo que realmente nós conquistamos e daquilo que ainda nós precisamos conquistar aquilo que nos falta e por essa razão nenhum de nós vai encontrar depois da morte do corpo físico na assertiva de Emmanuel o céu do católico ou o céu o paraíso do protestante ou o nirvana lá do budista nem os mundos felizes do espírita porque ele fala nem céu nem mundos felizes imediatos porque aquela ocasião quando Chico Xavier começou a psicografar nosso lar o conhecimento dos espíritas na terra era extremamente limitado sobre a vida espiritual na década de 40 os espíritas achavam que eles iriam desencarnar e ir para os mundos superiores ou para mundos felizes uma vez que Kardec na obra de Kardec vai falar classificação dos mundos então você vê alguns textos na tradição espírita nos romances espíritas todos falando de mundos superiores de mundos felizes de mundos regenerados então os espíritas terrestres reencarnados sonhavam com essa possibilidade de desencarnar e se transferir para mundos felizes imediatos quando Emmanuel joga um balde de água fria nisso e diz olha nós não estamos nessa condição de céu nem de mundos felizes imediatos mas de realidade espiritual vamos nos encontrar conosco mesmos aquilo que nós realmente somos pela revelação da morte com os nossos defeitos e os nossos acertos agora respondendo a Silmara eu quero dizer que essa parte que ela trouxe vai ser objeto dos nossos estudos porque André Luiz especificamente fala sobre as cidades infantis existem colônias que abrigam crianças desencarnadas tem esse fim e elas essas cidades um exemplo dessa cidade é o Lar da Benção que é coordenado no mundo espiritual por Meimei o espírito de Meimei é vamos dizer a governadora do Lar da Benção que está relatado por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu viu então nós vamos chegar lá mas não podemos atropelar a lógica do nosso estudo porque senão a gente vai se perder por aí mas então existem respondendo a sua questão existem as cidades dedicadas a receber as crianças desencarnadas um exemplo que é dado por André Luiz é o Lar da Benção dirigido por Meimei só que no livro está lá a Blandina é o mesmo espírito viu gente Blandina e Meimei é o mesmo espírito e a avó de Meimei também Dona Mariana o nome dela na Terra era Mariana mesmo a Mariana que é a avó de Blandina nada mais é do que a avó de Meimei o nome de Meimei na Terra era Dona Irma de Castro Rocha que desencarnou com 24 anos de idade em 1900 se não me engano em 1926 então existem essas cidades outro livro que vai abordar e eventualmente nós vamos trazer esse livro aqui aos nossos estudos é o livro Voltei do Espírito de Irmão Jacó e lá é muito interessante o que o Irmão Jacó que na realidade é o nosso irmão Frederico Figner que foi diretor da Federação Espírita Brasileira no Rio natural da República Tcheca que emigrou para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial se fixando no Rio de Janeiro e o senhor e o senhor Frederico Figner vai relatar por exemplo a existência dessas cidades espirituais infantis olha que interessante ele revela isso em que os coordenadores são chamados de escoteiros mirins e que os espíritos orientadores dessas colônias embora já tenham alcançado uma evolução muito grande eles se fazem crianças também para se aproximarem e dirigirem os seus co-irmãos que são crianças e adolescentes desencarnados sem grande evolução e que eles estão lá sob a coordenação desses grandes escoteiros espirituais vejam bem está lá essa informação no livro Voltei mas isso eu vou deixar para um estudo posterior tá bem? Geraldinho Geraldinho posso falar? Pode querida pode falar também naquele livro da doutora Marlene Nossa Vida no Além ela relata que as crianças que terão uma reencarnação muito rápida desencarnam como crianças permanecem como crianças e retornam a reencarnar muito rapidamente e no livro Entre o Céu e a Terra nessas nesses berçários e nessas creches a Blandina relata que muitas mães que estão se preparando para serem mães elas são levadas no desdobramento para tomar em conta dessas crianças desencarnadas e que permanecem como crianças e outras mães que não souberam ser mães quando encarnadas fazem um período de estágio junto com essas crianças que elas não são abandonadas mas elas não retomam ao seu núcleo familiar espiritual porque elas retornarão à reencarnação exatamente isso Samir é muito bonito esse livro o livro todo é de uma beleza extraordinária entre a Terra e o Céu porque vai nos mostrando exatamente essa relatividade da evolução espiritual e mostrando também que as crianças no corpo elas somente aparentam ser crianças que na realidade são espíritos como nós imortais que trazem nas histórias pregressas grandes débitos e por isso mesmo sofreram aprovação ou resgate da desencarnação prematura geralmente vinculada a um resgate de vidas pregressas ou a compromissos de vidas pregressas e que por não terem alcançado evolução espiritual suficiente não se libertam das limitações físicas mentais do seu corpo infantil e continuam se apresentando no mundo espiritual como crianças e justamente a espiritualidade os guia nesse desiderato de aperfeiçoamento para que eles possam o mais rápido possível reencarnarem e costuma a permanência deles no mundo espiritual costuma ser muito diminuta pouco tempo justamente porque precisam voltar e refazer caminhos por outro lado nessas colônias infantis como lembrou a Samira existem as universidades da maternidade em que muitos espíritos que se apresentam na condição feminina lembrando que espírito não tem sexo não é? é tudo uma questão de afinidade então os espíritos que tem uma afinidade com a postura mais feminina mais maternal vão aprender a ser mãe no mundo espiritual muitos deles ainda não reencarnaram eles passam por esses cursos universitários de maternidade para reencarnarem e serem mães ou como fez menção a Samira mulheres já encarnadas na terra que durante o corpo físico são retiradas do corpo e levadas a esses cursos de maternidade para se prepararem elas próprias para a maternidade que virá em seguida Gerodinho eu posso me permita complementar o nome de dois livros do Chico Xavier que vem subscrever isso que você falou que chama-se Crianças no Além e Escolas no Além de Cláudia Penheiro Galassi foram livros estudados com evangelizadores em Portugal e cita essa situação das colônias como são divididas faixas etárias por sexo como é que elas evoluem muito interessante esses dois livros da psicografia do Chico muito boa lembrança Carolina extremamente importante aliás eu tenho uma predileção por esse livro Crianças no Além editado também pelo GEM de uma beleza de uma delicadeza não é? Sim olha meu nome é Glaucio eu estou no computador da minha da minha da minha Nora tá? Desculpa Pois não aparece Carolina então seja desculpa é só seja bem-vindo obrigada e boa boa indicação aí para o grupo anotem o nome dos livros vamos lê-los e estudá-los porque vão nos ajudar mais à frente Geraldinho posso fazer uma pergunta? Pois não Maria do Socorro boa noite boa noite então essas colônias elas são plasmadas de acordo com a necessidade espiritual exato é sempre proporcional à necessidade espiritual notem bem fazendo uma aqui uma remissão ao que o nosso Victório citou que nós ao desencarnarmos não vamos ter choques vamos permanecer nas afinidades que nós já temos aqui na Terra isso é muito importante por quê? porque nós vamos compreender que isso faz parte do Instituto Universal da Misericórdia Divina que não violenta as suas criaturas Deus não nos violenta ele não revela para nós a verdade integral porque nós não temos cabeça e nem espírito para isso a verdade ela vai sendo revelada ao homem passo a passo é interessante porque vejam bem no episódio do do julgamento de Jesus de Nazaré em Jerusalém quando Pôncio Pilatos que era o governador da Judéia estava aflito para liberar o Cristo para liberar liberar Jesus que a esposa dele Cláudia havia tido um sonho na noite pregressa falando com o marido um espírito dizia a ela que aquele homem Jesus de Nazaré era um justo estava sendo julgado sem erro algum e ela então tenta convencer Pôncio Pilatos para libertar aquele homem no dia seguinte e Pôncio Pilatos fica tentando fazer de tudo para liberar Jesus mas a massa não queria a massa estava preferindo Barrabás aí uma hora ele se irrita com Cristo porque ele fala assim mas afinal o que é a verdade? não é? ele pergunta a Jesus o que é a verdade? e Jesus fica em silêncio vejam bem o silêncio de Jesus disse tudo a verdade ela é relativa à condição espiritual de cada qual e ela se ampliará ao infinito à medida que nós formos evoluindo passo a passo no carreiro evolutivo no carreiro de ascensão espiritual que nos aguarda é a famosa figura das tradições sagradas da escada de Jacó que é infinita é um degrau após o outro um degrau após o outro então justamente por isso nós vamos receber exatamente aquilo que nós já podemos assimilar e aquilo de que nós precisamos vivenciar no mundo espiritual para a nossa própria evolução Geraldinho só desculpa só vou aproveitar o momento você vai tocar de novo nesse assunto mas aconteceu um fato na 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 casa aqui da nossa cidade e às vezes a gente coloca algumas coisas e é mal interpretado então e foi bastante interessante o que você colocou que é principalmente as cidades espirituais para criança é de como a a Samira também falou que é de um curto período por uma necessidade específica e tinha um caso por exemplo começava a se manifestar muita criança na reunião mediúnica né orientativa e aí você ficava lá um ano um ano e meio dois anos às vezes o mesmo espírito se intitulado com a mesma característica de criança eu falei olha cuidado isso aí está mais para mistificação mais para um desvio de foco por isso você fica muito ali né só e quando eu falei isso não mas imagina não pode pensar muito assim mas é eu só quis colocar isso que estava falando da parte da criança né que às vezes pode acontecer também de ser um mecanismo quando vai tratar isso na parte espiritual também de desviar às vezes o foco do grupo ou um espírito dali brincalhão perturbador e a pessoa ali fica ali naquela coisa então eu acho o que eu queria que você se você pudesse comentar alguma coisa tudo bem você trata numa orientação uma, duas, três vezes como criança mas o espírito não é criança né eu acho que uma hora se é para ajudar e ele está ali para dialogar ele deve ter a capacidade de interpretação então se a gente ficar caindo na mesma de manter ele como criança quer dizer não é um desserviço da nossa parte a partir do momento que nós temos esse conhecimento então não sei se era o momento de colocar mas só no criança só para a gente ficar pensando sobre isso Arthur você lembrou uma coisa que vez por outra surge nos questionamentos a respeito da mediunidade mas aí nós temos que considerar toda a obra e toda a informação de André Luiz e de outros espíritos que escreveram através do Chico e nós podemos diferenciar essas manifestações em primeiro lugar se são crianças necessitadas que desencarnaram de forma violenta por exemplo tem um caso do menino lá de Entre a Terra e o Céu que desencarnou afogado não é? e ele não teve nenhum prejuízo na garganta ele desencarnou por afogamento correto? e desencarnando por afogamento ele se apresenta ele é resgatado por Blandina que é Meimei junto do espírito de Clarencio que é um dos dos ministros de nosso lar e ele é levado para ser acolhido na colônia espiritual Lar da Benção correto? pois bem mas no Lar da Benção ele apresenta uma ferida na laringe uma ferida que não cicatriza vejam bem e nessa ferida apesar de toda assistência espiritual o espírito da criança que ele se mantém criança ele desencarna muito jovem ele se mantém criança no mundo espiritual mas apesar de toda assistência ali daqueles benfeitores inclusive Clarencio e Blandina a ferida não cura por que que ela não cura? e aí o André Luiz vai na gênese do problema que é são as encarnações anteriores a dessa criança nas quais ele havia caído sucessivamente no problema do suicídio tomando veneno percebe? então a gente não pode nunca enxergar a criança como uma criança física mas sim como um espírito imortal que tem problemas pretéritos graves então no caso o caso desse rapaz que agora desse menino agora me foge o nome ele não é de curto prazo ele não se soluciona de forma rápida ele demora um bom tempo na colônia espiritual do lar da benção até que ele retorna pela via da reencarnação então nós temos que ter cuidado com isso outra questão que surge é a questão que é trazida pelo livro Voltei em que o irmão Jacó claramente explica-nos que existe uma classe de espíritos evoluídos que voluntariamente se se apresentam na terra inclusive ele cita que eles se apresentam nas reuniões mediúnicas e por isso às vezes são mal compreendidos eles se apresentam de forma infantil ou de forma juvenil nessas reuniões mediúnicas mas que para que a gente não 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 se engane que são espíritos de alta evolução então aí nós temos duas situações completamente distintas a primeira que eu fiz referência é a do espírito necessitado de de uma desobsessão correto? e essa criança se manifestar ela precisa ser acolhida como um paciente da desobsessão a outra questão é a manifestação de um benfeitor espiritual na modalidade juvenil ou na modalidade infantil que pode ocorrer também e neste caso não é obsessão provavelmente nesse caso será um dos integrantes dessa falange que o irmão Jacó cita como sendo dos escoteiros do além tá bem? mas por que que eles não se manifestam de forma diferente? porque eles têm a função deles de guiar essas colônias e não querem fazer essa transposição de forma toda hora seria um desgaste desnecessário de energia eu entendi quando o Arthur falou porque nós nos reportamos as mensagens fraternas que o Chico recebia das crianças que eram de adultos que conduziam aquelas mensagens porque realmente as crianças no mundo espiritual elas não são abandonadas e para que elas tenham essa insistência numa reunião mediúnica com os encarnados não no caso na colônia mas com os encarnados é muito compreensível um processo de mistificação desse espírito que se apresenta falando como criança porque nós sabemos que se ele tem condição de se manifestar ele não virá como criança ou falando como bebê ele será ou orientado por alguém adulto um espírito que está ali como são o caso das mensagens fraternas que o Chico recebia ou por ele porque é um espírito não criança Samira eu vou respeitosamente discordar de você voltando a dizer o seguinte se esta criança como o caso relatado no Entre a Terra e o Céu traz problemas de outras vidas muito graves como é o caso de reiterados suicídios ele permanece criança no mundo espiritual sim e precisa do tratamento e às vezes precisa dos médicos esse caso específico essa criança tem um um tumor na faringe porque na vida pregressa antes dela morrer afogada em três vidas sucessivas ela havia se suicidado ingerindo veneno e essa ingestão de veneno durante três vidas sucessivas desagregou no corpo espiritual dela o centro de forças laríngeo de forma tal que ela precisa reconstituir o centro laríngeo para poder reencarnar e vencer e o interessante que o Chico vai revelar eu sei inclusive quem é essa pessoa está encarnada aqui em Belo Horizonte ele voltou esse menino voltou está na minha família na família de minha mãe e a vida inteira teve tendências suicidas mas venceu a prova do suicídio ele se reconstituiu então no século 20 no final do século 20 início do século 21 então nós temos que ter a sensibilidade de perceber também se o espírito comunicante é de fato sofredor ou é um mistificador aí vai o bom texto dos dirigentes da reunião mas eu chamo atenção o seguinte não podemos descartar a manifestação de espíritos da forma infantil porque ela pode realmente viver em crianças não além Geraldinho sim citando um caso que ocorreu comigo e minha família e minha esposa frequentávamos um centro e isso há muito tempo atrás e realmente já estávamos casados há mais de cinco anos e minha esposa estava relutante na questão maternidade e em uma das reuniões um espírito se apresentou na forma infantil dizendo um nome específico e falando que queria conversar comigo em particular e ao chegar um médium conversou comigo no caso era uma médium perguntou-me a queima roupa por que que você não quer ser meu pai então já aí já observei a ligação que provavelmente estava ocorrendo há muito e muito tempo com relação a isso eu disse olha é melhor você tentar convencer é a futura sua mãe porque adoraria você ter como filho ou filha ela falou assim filha então tá bom e aí ela conversou em particular com minha esposa e dois meses depois ela engravidou e nasceu minha filha olha isso é uma coisa extraordinária é uma coisa extraordinária e a gente a gente vê inúmeros casos gente eu conheço inúmeros casos de reuniões mediúnicas que foram inclusive orientados pelo Chico dessas manifestações e talvez a que mais me tocou foi de um espírito que veio da Alemanha nazista esse espírito tinha sido esse caso foi presenciado pela minha tia avó Nair Machado Pascoal na reunião mediúnica dela em São Paulo ela residia em São Paulo e esse espírito que se manifestou inicialmente se dirigiu a minha tia dizendo a ela que ia precisar muito dela porque ele estava com um compromisso um débito cárnico muito grande e ele estava vindo da Alemanha e tinha infelizmente participado dos horrores do nazismo como enfermeira um espírito de condição feminina e que ela ia precisar muito da ajuda da tia Nair e esse espírito se manifesta durante seis meses e chega inclusive a se manifestar como criança pedindo a tia Nair que a amparasse que em breve ela reencarnaria e tia Nair entrava em contato com o Chico pedindo orientação do Chico e o Chico dava naturalmente as orientações precisas pois bem esse espírito reencarna na família que era amiga de tia Nair em São Paulo que reunia como pai um pai holandês e uma mãe norte-americana e a mãe foi naquela época da talidomida não sei se vocês lembram desse caso em que várias mães brasileiras tomando o remédio da talidomida sem saber as dificuldades que ocorreriam as deformações que ocorreriam nos ferros em gestação deram à luz durante a década de 60 a inumeráveis centenas milhares de crianças com debilidades físicas então essa menina nasceu sem os dois braços em decorrência da talidomida e logo logo que ela nasceu a tia Nair estava presente no parque naquela época não tinha ultrassom não se sabia o sexo da criança não tinha nada o nascimento era uma surpresa mas assim que o bebê nasceu no hospital em São Paulo que a tia Naira foi dado engraçado é isso que o pai a mãe estava ainda sem ver a criança e o pai ficou sem saber o que fazer com a criança e colocou no braço de Tia Naira e quando ela abre os paninhos para ver a criança e vê a criancinha sem os dois braços ela entende perfeitamente que era aquele espírito que havia se manifestado durante seis meses preparando a sua vinda e foi uma menina extraordinária essa criança e até hoje reside em São Paulo então a questão é do bom senso não é gente a gente tem sempre que se basear no bom senso ter escuta eu acho que reunião mediúnica ela principalmente os dirigentes da reunião mediúnica precisam ter escuta porque o sofrimento está em toda parte e muitas vezes a gente tem um conhecimento intelectual da doutrina no sentido de querer doutrinar alguém e não é o caso o caso é a gente ouvir cada espírito pedindo a inspiração dos nossos mentores espirituais da reunião de desobsessão da reunião mediúnica para que eles possam nos intuir sobre o que realmente está acontecendo ali naquela manifestação para que então a gente possa discernir como conduzir o assunto oi oi geratinha eu vou falar o seguinte existe uma colônia específica só dos nossos amiguinhos de quatro patas desculpe eu não ouvi direito não existe uma colônia específica só dos nossos amiguinhos de quatro patas não eles estão em toda a parte em toda a parte obrigado gerardo tem uma dúvida quem é rodrigo volkmer ô rodrigo como vai tudo bom tudo bem tendo em vista a questão da misericórdia divina em relação ao receber né a todos nós no outro lado com os nossos costumes ainda né nossas religiões como se daria o receber dos nossos irmãos ateus também André Luiz cita o assunto no livro Os Mensageiros quando ele mostra aquele pavilhão numa colônia espiritual de condição inferior nos umbrais da terra em que são acolhidos dois mil espíritos que na terra viveram o ateísmo e a negação da vida além do mundo e como você sabe o pensamento é força e um pensamento repetido diversas vezes se torna realidade então se a criatura aqui na terra ela sistematicamente pensa no nada pensa no no não ser quando desencarna sem aceitar o processo da própria liberação do corpo físico e sem compreender que a vida continua além do túmulo ela entra numa espécie de curto circuito fechado mental de autoanulação levando-a a dormir profundamente não é André Luiz vai relatar isso no livro os mensageiros quando ele vê aquele pavilhão com dois mil espíritos dormindo alguns deles décadas e ele relata para nós por exemplo o processo de despertamento que é muito lento ele está lá junto com ele participa como convidado de uma oração nesta colônia espiritual dentro desse pavilhão que se realiza todas as tardinhas e ali diante de dois mil necessitados numa oração se não me engano dois apenas em dois mil despertaram mesmo assim em condições de demência interessante então nós temos que ter muito cuidado com a força do nosso pensamento porque o nosso pensamento voltado para o materialismo voltado para os vícios voltado para o crime voltado voltado para o niilismo acabará achando isso tudo embora compreendendo que tudo é transitório também não é essa essa esse estágio é um estágio transitório não é que o espírito vai ficar eternamente dormindo mas ele vai despertar somente quando tiver condições espirituais de despertar e como o próprio André Luiz diz por dois mecanismos o primeiro mecanismo é o mecanismo da dor do sofrimento que muitas vezes faz com que o espírito quebre esse esse ovo vamos dizer assim em que ele se encerrou e o outro mecanismo é o tédio porque o tédio também funciona como um desagregador da nossa conveniência ou um desagregador do nosso da nossa situação de conforto muito obrigado o próprio André Luiz era ateu é o próprio André Luiz era ateu mas não eu diria se nós verificarmos bem ele era mais descuidado do que ateu ele diz por exemplo que ele não preparou órgãos para desencarnação olha que interessante porque ele ele sempre presenciou as atividades religiosas do mundo nas igrejas da terra como um evento social de encontrar amigos de participar de batizado participar de casamento mas sem prestar atenção no cerne da da pregação na na questão moral e ética que aquela religiosidade dos tempos propugnavam então ele se de certa forma ele foi um espírito mais descuidado de si mesmo do que propriamente um ateu convicto porque se ele fosse um ateu convicto ele não ia acordar não mas até na na prece que ele faz quando ele é atendido e retirado ele ele chama o criador da natureza ele não chama o pai o meu criador é mas aí aquela questão da nós temos que lembrar que ele foi um grande cientista não é e os cientistas é doutor carlos chagas que era andré luiz na última encarnação os cientistas da terra infelizmente por terem preconceito em relação à religião porque eles estudam tanto que eles se julgam sabedores se julgam doutores não é da de posse da sabedoria e geralmente olham as questões religiosas como questões de menor monta de menor importância e até mesmo chegam duvidando de Deus chegam a fazer chacotas da da presença divina não é é e isso é muito infelizmente muito comum só que eles se esquecem que a evolução não se dá unicamente pela cultura e pela intelectualidade a cultura intelectualidade e inteligência são sim uma das asas da evolução mas a outra asa é o sentimento e dentro do sentimento pelo qual todos nós vamos experimentar a conquista do amor da fraternidade da solidariedade nós estamos sob o imperativo da religiosidade é a religiosidade que nos chama o espírito ao desenvolvimento do sentir porque a religião nada mais é do que a religação da criatura ao criador de certa forma é a saudade do seio paterno e essa saudade ela só vai ser religada à medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso sentimento o nosso amor a nossa fraternidade claro que a cultura a inteligência a intelectualidade são muito importantes e também vão fazer essa religação mas como o Chico costumava dizer ele tinha muita pena dos grandes intelectuais da terra que se desviavam do Cristo porque geralmente a pessoa de grande inteligência de grande cultura de grande saber mundano quando ela erra quando ela se engana ela não admite que errou isso são palavras de Chico Xavier ao passo que aquela pessoa que se enganou ou resvalou no erro pelo caminho do sentimento às vezes desvairado ela sofre tanto que ela recupera-se mais depressa ela reconhece o erro e ela busca a sua própria renovação então tudo na vida nos convida ao equilíbrio o equilíbrio da razão com o sentimento o equilíbrio da cultura com a fraternidade o equilíbrio da inteligência com a solidariedade Geraldinho Pois não Aqui é Valéria boa noite Boa noite Valéria Prazer Obrigada uma dívida voltando a questão da reencarnação dos desencarnes das crianças você falou que existem essas colônias espirituais eu até cheguei a ler esses livros e que elas vão para essas colônias mas há casos é uma pergunta há casos em que essas crianças podem voltar para o seio familiar dos familiares da última reencarnação que elas tinham aqui na terra e que estão no plano espiritual há casos que elas não vão necessariamente para essas colônias de crianças e sim para o seio da família que já desencarnou da última reencarnação Obrigada Olha a questão que você coloca é uma questão complexa primeiro porque as crianças elas não têm o livre-arbítrio ainda desenvolvido como nós em nossas famílias não deixamos nossas crianças fazer o que elas bem entendem ou o que elas querem e nós sabemos muito bem que as famílias que assim procedem se arrependem logo da mesma forma no mundo espiritual essas crianças não vão poder continuar em casa porque naturalmente os seus mentores e guias espirituais haverão de retirá-las ao seu próprio bem porque a presença delas no lar só será prejuízo para ambas as partes para os pais que sofreram a desencarnação prematura do filho e a presença espiritual delas em casa no lar apenas vai fazer com que o sofrimento seja exacerbado e para a criança porque não deixará que ela evolua ela precisa evoluir ela precisa crescer não é o que eu perguntei Geraldine na verdade é dos familiares que já desencarnaram ah sim isso é uma possibilidade aí sim é uma possibilidade mas para isso existe outra questão que é a questão do merecimento ok precisamos saber se ela terá merecimento em segundo lugar precisamos saber se ela tem laços reais de afinidade com os parentes do corpo físico porque aí entra a questão do evangelho segundo o espiritismo que é a parentela pelos laços corporais e a parentela pelos laços espirituais às vezes a nossa família espiritual nada tem a ver com os nossos parentes pelos laços do corpo físico não é e às vezes os verdadeiros familiares dessas crianças desencarnadas são pessoas que nós nem conhecemos de outras vidas que as aguardam no mais além em outros ambientes que não o da nossa família corporal obrigada pois não alguém mais quer falar alguma coisa eu vi que a anusca queria falar não sei oi Geraldo boa noite boa noite Maria eu posso falar desculpa a Maria Cláudia entrou na frente pois não não estou te ouvindo Maria Cláudia Maria Cláudia de Belo Horizonte está ouvindo agora sim sim eu gostaria de finalizar com todos esses comentários eu sou médica de terra eu sou pediatra e cardiologista infantil e não ocasionalmente eu sou uma médica que recebe muitas crianças com anomalias diversas e que com toda certeza pelo fato de eu ser também uma médium e participar dessas atividades mediúnicas todas essa possibilidade de melhoramento da minha evolução esse o livro nosso lar ele nos dá um grande ensinamento de um médico que na verdade ele não tinha as condições o aprimoramento necessário e tem uma passagem linda nesse livro quando apenas ele recebia orações de uma paciente que ele atendia porque a secretária dele colocava que era uma secretária bondosa e que ele ficava chateado e atendia mas assim oh meu Deus que chatice e quando ele chegou no mundo espiritual ele se deparou com a única pessoa que fez as orações por ele então a importância de nós ainda nesse momento evolutivo terrestres de acordo com a nossa condição e de amor que a nossa evolução é pelo amor nós estudamos isso no livro dos espíritos no capítulo 3 na parte da criação bem comentado pelo espírito Miramês toda essa nossa condição evolutiva aonde nós estaremos de acordo com a nossa evolução do amor da caridade que nós possamos aproveitarmos essas oportunidades de quando nós estivermos com pessoas crianças principalmente com essas condições deformidades essas doenças graves que nós possamos fazer o melhor que nós pudermos por essas sempre sempre porque é oportunidade dos dois lados e muitas pessoas acham que a coitada essa criança nasceu com uma cardiopatia grave então ela não pode não vamos fazer o que podemos por ela porque ela é muito grave ou uma síndrome eu tenho vários pacientes que chegam para mim que tem uma sobrevida muito maior porque eles foram tratados e não esquecidos então gostaria de deixar esse relato muito bom relato Maria Cláudia porque exatamente esse é o papel principalmente do médico espírita não é não enxergar a criança doente mas sim enxergar o espírito imortal sim que precisa ser tratado acolhido que precisa ser especialmente amado por todos nós para que ele possa superar os seus impedimentos e todos os impedimentos serão sempre transitórios não é se não me engano era a Tatiana que queria falar ou quem junto com a Maria Cláudia boa noite boa noite Tatiana queria agradecer essa oportunidade desse estudo que é boa noite eu queria tirar uma dúvida assim onde que existe mais relatos sobre sobre os planos felizes e os celestes que a maioria dos livros são planos ainda mais inferiores e nos livros assim quais os livros que vocês indicam onde a gente pode ter mais informação sobre esses planos ou até em outros em outros mundos assim não só da terra onde a gente tem informação eu não sei se isso ainda deve permanecer velado pelo aquilo que você explanou assim né a gente ainda não está nesse nível mas isso é possível o estudo mais aprofundado sobre os planos mais elevados dos seres porque eles nos livros eles comentam mas eles não descrevem com mais detalhes esses planos mais elevados e eu tenho muita curiosidade eu não sei onde buscar esse estudo assim se existe também não sei se existe sim sim Tatiana existe embora seja realmente minoria das informações espirituais que eu creio que você mesmo respondeu que nós nós estamos mais próximos das complicações do umbral das sombras terrestres das trevas ou então do plano das ciências e das artes que está mais próximo de nós e temos mais informações relativas a esses planos mais próximos mas nós vamos encontrar informações em mensagens esparsas ou então em alguns trechos de livros de Chico Xavier de Camille Flamarion e outros mais por exemplo de Chico Xavier nós vamos ver o livro Carta de uma Mota que aqui citei do livro da mãe do Chico vai falar sobre esses planos ela fala por exemplo em outros planetas mais felizes do que a Terra como por exemplo ela vai visitar Marte ela vai visitar Saturno e também vai visitar um planeta de um sistema trino fora do sistema solar o próprio espírito de Humberto de Campos no livro Novas Mensagens por exemplo vai citar como é a vida em Marte um planeta já regenerado um planeta de condição superior à Terra e como os seus habitantes vivem ele cita por exemplo que lá eles não se alimentam das vísceras dos animais em hipótese alguma e lá nunca existiu na trajetória desta humanidade os problemas relativos às guerras e às revoluções por isso mesmo eles avançaram na frente da sociedade terrestre e o espírito de Emmanuel vai escrever na abertura e nos primeiros capítulos do livro Renúncia uma ele faz uma rápida descrição de um planeta chamado da condição feliz que é um dos planetas que gira em torno do sistema estelar trino de Sirius onde reside o espírito de Alcione e lá ele relata maravilhas a respeito deste planeta que é um planeta que já alcançou o máximo de sabedoria e de amor e que se dedica e se interessa pela harmonia pela música universal há também relatos da época de Kardec de Camille Flammarion que era astrônomo francês e espírita ele vai escrever livros lindíssimos por exemplo Urânia em que vai relatar diversos planos diversos planetas mais evoluídos mas de forma assim mais detalhada realmente nós não temos na obra de Kardec na revista espírita ele vai publicar numa de suas edições um relato do espírito de Bernard de Palissy que tinha sido em França um desenhista e que havia se dedicado se manifestado pela psicografia aliás de um dramaturgo francês chamado Victorian Sardou e o Sardou como médico aliás como médium desculpe ele que era artista literato escrevia peças de teatro e era também espírita amigo de Allan Kardec ele vai receber por exemplo os desenhos das habitações em Júpiter e você consegue na revista espírita ver esses desenhos por exemplo ele desenha a habitação do espírito de Mozart que vive em Júpiter ele desenha a habitação do espírito de Hahnemann fundador da homeopatia que também reside em Júpiter e Allan Kardec conclui que Júpiter de fato é um planeta feliz que abriga uma humanidade já evoluída na sabedoria e no amor há detalhes curiosos por exemplo sobre os animais em Júpiter que fazem o ser já são bem mais avançados e inteligentes do que os animais terrestres e as atividades mais grosseiras são deixadas para eles enfim tem esses essas pinceladas que são dadas por diversos espíritos através de diversos médicos pois não então podemos seguir minha gente vamos ver temos apenas um minuto vamos ver o próximo slide para a gente encerrar as nossas atividades de hoje a mensagem de Neio Lúcio sobre o livro Nosso Lar essa mensagem está no livro Cementeira de Luz psicografada por Chico Xavier no dia 18 de agosto de 1943 e ele vai dizer as sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividade na Terra então vejam bem a Samira tinha falado comigo ah Geraldinho você mandou só 28 slides para duas horas eu acho que nós não fizemos oito meu querido é que quando tu enviaste deu erro e eu queria saber se eram só aqueles 28 ou alguma coisa tinha sido bloqueada eu tinha certeza que ia ser brilhante mesmo que não mandasse nenhum não é questão disso é justamente a riqueza que nós temos que tirar do livro de André Luiz das informações espirituais que ele nos traz como aqui disse Neio Lúcio são sugestões que valem como programas valiosos para os nossos estudos aqui na Terra em todos os departamentos da atividade humana então são imensas as bênçãos que nós recebemos da obra de André Luiz vamos ver o próximo só para ver se tem mais alguma coisa para a gente fechar aqui aqui fica como provocação tá bom a gente continua mês que vem já tem data definida né Samira mas agora tem o dia 20 de novembro 20 vou pedir a Magalena que já fechei 20 de novembro dia 20 de novembro então nos reunimos na sexta-feira 18 horas dando continuidade a esse estudo e aqui vem uma provocação que eu coloquei de propósito está no livro No Mundo Maior capítulo 4 estudando o cérebro o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito o que que vocês podem me ajudar neste próximo mês de estudos né eu tô convidando vocês todos a estudarem este tema para que a gente chegue no dia 20 de novembro tentando entender esta frase de André Luiz o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito tá bem? Maravilhoso Geraldinho nossa tu não quer ficar mais duas horas nós ficamos não nós sabemos querido muito muito bom muito muito bom nós nós além de te agradecermos agradecemos também a presença de todos vocês vamos solicitar novamente que aqueles que não estão inscritos que se inscrevam que não compartilhem tem o link nós temos que manter esse grupo com este propósito que é estudar profundamente a doutrina espírita através das obras de André Luiz muito 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 obrigada vão recebendo as novas informações que o Geraldinho me passar eu passo também para vocês obrigado a todos Geraldinho bom fim de semana querido amanhã nós temos a jornada médico espírita da Serra Gaúcha que vai iniciar às oito da manhã até às vinte horas tá no site da AME, quem quiser se inscrever será um prazer tê-los conosco vamos estar com o Décio Iando Leandrão Luiz Ramos Paulo Furtoso o Jorge Naer e por aí vai obrigado minha gente, é um beijo carinhoso em todos nos despeça nos dê a paz nesta noite pedindo a Deus que nos abençoe e nos guarde pode continuar essa benção para todos só vamos agradecer a Deus neste momento elevamos o nosso pensamento a Deus agradecer no convívio fraterno que a multimídia nos floresta nos irmãos pelo coração e pelo pensamento em diversas cidades do mundo no mesmo propósito de estudo e meditação de ordem superior que os nossos benfeitores e mentores amigos em nome de Jesus nos fortaleçam nos amparem e nos instruam sempre iluminando o nosso caminho no roteiro de verdade e vida que devemos seguir assim agora como para todos quem aqui esteja bom fim de semana a todos muito obrigado gratidão a todos boa noite gente a lua a lua a lua